E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as equipes nordestinas que podem surpreender na Copinha 2022, beleza? Por isso fica comigo até o final do vídeo, deixa o like logo no início, se inscreve no canal se ainda não for inscrito porque a partir de agora vai chover conteúdo sobre a Copinha aqui no canal, vai ter vídeo todo dia com dicas, análises e palpites pra vocês, beleza? Então vamos lá, times nordestinos ganhar a Copinha é um pouco complicado, tanto é que eu vou colocar aqui, vamos colocar Copinha e vamos ver se já alguma vez, se eu não me engano, nenhum time nordestino conquistou a Copinha, mas eu vou abrir aqui todos os títulos pra mostrar pra vocês. É, nenhum time nordestino já conquistou a Copinha. O máximo foi em 2011, né? O Bahia, ele chegou à final em 2011 e só, somente isso. Então é um pouco difícil o time nordestino chegar longe na competição, mas sempre aparece um ou outro que é surpresa, que às vezes faz um jogo difícil contra um grande favorito, né? Joga contra um time pequeno, contra o Flamengo, o Corinthians, São Paulo, o Palmeiras, o próprio Internacional que é o atual campeão e aí aquele time empata, aquele time perde por 1x0, né? Não cumpre o handicap, os times favoritos, então é bom a gente ficar de olho nessas equipes justamente por isso. Não é que os times nordestinos vão chegar lá e vão desbancar os grandes, não. Mas só pelo fato dele fazer um jogo difícil, aí a gente já consegue aproveitar boas oportunidades apostando em handicaps positivos. Até porque, né, os oddmakers geralmente não conhecem os jogadores ou os times a fundo, quanto a gente que tá aqui presenciando o campeonato local, né? Sabendo quem joga e quem não joga, ano passado, na Copinha 2020 mesmo, eu tive vários conhecidos que foram lá disputar a competição, né? Um conhecido meu, o Neto, ele jogou no Confiança e ele jogou muito bem contra o Goiás na fase de grupos e o Goiás levou ele pra lá, cara. Pra vocês verem, né, o nível. Então pode acontecer isso e aí os jogadores dão a vida, dão o sangue pra poder fazer boas partidas. Então vamos lá, dar um giro aqui no Nordeste, mostrar pra vocês todas as competições que rolaram no Nordeste pra vocês verem quem ganhou qual competição, né? Aqui, ó, campeonato piauiense, campeão Fluminense do Piauí. E aí a gente já entra no primeiro time que pode surpreender a competição. O Fluminense do Piauí desbancou o River, né? Tem o River, tem outras equipes aqui no Piauí, como por exemplo o Autos. O Autos não tava nessa disputa. Tem o Timon que já disputou a competição, o Flamengo do Piauí também. Então o Fluminense do Piauí desbancou o River e, além disso, fez uma boa Copa do Nordeste. Então, primeira equipe pra gente ficar de olho, não é das mais badaladas do Nordeste, né? Não é Bahia, não é Vitória, não é Náutico, não é Santa Cruz, nem Ceará, nem Fortaleza, nem Sport. Fluminense do Piauí, fique de olho nessa equipe. Que pena que ela caiu num grupo difícil, né? Mas eu acredito que pode fazer uma boa competição. Campeonato Potiguar, ABC, né? Campeonato Potiguar é isso. É ABC, é América, é a Sul que pode levar, visão celeste às vezes, mas o ABC é uma equipe de muita tradição, né? Campeonato Baiano, Bahia foi campeão em cima do Vitória, Vitória foi vice. Campeonato Sergipano, a gente tem aqui, ó, Falcon ganhou a segunda divisão do estadual em uma competição sub-20, por isso ele ganhou acesso à Copinha. Nós temos também Confiança e Lagarto que vão disputar a Copinha, são três representantes sergipanos. Depois eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre os times sergipanos. Pernambucano, nós temos aqui esses jogos. Paraibano, o Confiança da Paraíba foi campeão. No Campeonato Maranhense, o Iapé foi campeão em cima do Chapadinha. Campeonato Alagoano, CSF foi campeão em cima do CRB. Campeonato Brasileiro Sub-20, vamos ver a posição dos times nordestinos aqui. O melhor nordestino na competição foi o Sport, 18 pontos conquistados. Logo atrás, Ceará e depois Fortaleza. Fortaleza com 13 pontos conquistados. E a pior equipe nordestina na competição foi o Bahia, se tivesse rebaixamento. Bahia e Fortaleza seriam rebaixados, Ceará e Sport perigando cair ali a competição toda, equipes que foram muito maus, né? Copa do Brasil Sub-20, oitava de final. Olha só, a única equipe nordestina que chegou até as quartas foi o Floresta. Então já anota aí, pode anotar. Uma equipe que pode surpreender, uma equipe nordestina que pode surpreender na competição. Floresta. Floresta, para quem não sabe, é do Ceará. Uma equipe que está com uma Sub-20 muito bom. Então, fica de olho. Fluminense do Piauí e Floresta também. Ele chegou às quartas de final da Copa do Brasil, cara. Desbancou, olha só, União ABC. Desbancou também na primeira fase o Confiança. E chegou aqui às quartas de final do Campeonato da Copa do Brasil. E perdeu apenas para o finalista Botafogo. Botafogo se expulou na final com o Coritiba, beleza? Copa do Nordeste, olha só. Vitória, né? Vitória foi campeão na Copa do Nordeste. Então, acho que das equipes nordestinas, a que pode mais chegar mais longe é o Vitória, beleza? Fluminense do Piauí, olha só o que eu falei para vocês. Foi finalista da Copa do Nordeste. Fez um jogo difícil contra o Vitória. Perdeu de apenas 1x0. Então, um time que realmente pode surpreender na competição. E olha só, mais uma vez, o Floresta aqui aparecendo. Floresta foi eliminado para o Fluminense do Piauí. Então, fica de olho nessas duas equipes aqui. Principalmente no Vitória, que eu acredito que o Vitória é a equipe que tem maior potencial para chegar mais longe aí na Copinha 2022, beleza? De resto, é isso. No cenário nacional, Jacu e Pense, Floresta e Fluminense do Piauí. Fica de olho nessas três, que essas três podem dar dificuldade a seus adversários, beleza? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda, deixa o like. Se tem alguma opinião para dar, deixa nos comentários. Se ainda não tem conta, não é o Itbet, que é a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas. O link está na descrição. Entra lá no meu Telegram, que eu vou mandar dicas de apostas ao vivo gratuitas para vocês. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo do canal.